O Cruzeiro treinou pela manhã, tem ainda sexta e sábado, mais dois dias para o Pessolano definir a equipe, mas vai ter Rafael Silva, Rafa Silva relacionado. E o Rafa Silva está aqui falando sobre a posição que ele gosta e a condição física também, para já ficar à disposição do técnico Paulo Pessolano. Me sinto preparado, cheguei há algum tempo e tive tempo para me preparar, recuperar da minha lesão e agora a parte física, então já estou entrumado com o grupo, já estou me sentindo super bem e preparado para começar a jogar. A minha função é mais centroavante, mas também posso fazer um pouco também nas beiradas de campo, mas já faz algum tempo que eu não jogo pelas beiradas, mas se o professor precisar também, estou à disposição, só quero ajudar. Muito bem, está aí o Rafael Silva, o Canezinho segue treinando também, vamos ver qual será o aproveitamento do jogador. Cruzeiro, repito, tem mais dois dias ainda para definir a equipe que joga contra o Grêmio domingo às 4 horas da tarde no Independência. Com a Independência é cheio, a venda começou hoje, sistema travando, cada sócio comprando dentro da sua prioridade, da sua preferência. Tem combo de ingresso para domingo contra o Grêmio e para quinta contra o Remo pela Copa do Brasil, então o Cruzeiro fez aí um preço bacana, eu já até falei sobre isso aqui, acho que o preço ficou dentro do que se imaginava, sem aumentar muito, sem pensar só no lado financeiro. Acho que o Cruzeiro tendo o apoio nesses dois jogos, Grêmio pela Série B e Remo pela Copa do Brasil, Independência lotada, o torcedor pode fazer a diferença mais uma vez nesse time do Cruzeiro. Então a expectativa, repito, é de ingressos cotados, não só para domingo, mas também para o duelo de quinta-feira contra o Remo pela Copa do Brasil. Como prometido, vamos lá, deixei para o final, o Rafael Viana, ele é o diretor financeiro da equipe do Ronaldo, já está desde o início aí neste processo, trabalhando na finança do Cruzeiro. E eu trouxe aqui, separei, editei o trecho, que ele fala sobre o caixa do Cruzeiro, redução de orçamento, redução em vários aspectos, o que vem pela frente, o que já está sendo mapeado e planejado e o principal. Se aqueles pedidos não fossem aprovados no Conselho, o Ronaldo não ficaria. Então, aquela reunião foi muito importante, quase não aconteceu, todo mundo acompanhou ali, momentos de muita tensão no Barro Preto, deu tudo certo, Ronaldo assinou o contrato de compra, mas é uma palavra sempre importante para ver como vem sendo feito este trabalho da equipe do Ronaldo aqui no Cruzeiro. Rafael Viana, então, é o diretor financeiro da equipe do Ronaldo. Vamos ouvir. Então, a lei da SAF, ela propicia realmente novos rumos para o futebol brasileiro, não tenho a menor dúvida disso. Mas, voltando um pouquinho à sua pergunta, nós já assumimos o controle financeiro do caixa sim, nós já fizemos uma espécie de signing da transação, acho que até algo mais avançado que um signing desde o início de abril, só que a gente já está operando no Cruzeiro desde dezembro, desde o final de dezembro, porque quando foi assinado o EMUIU, lá no dia 18 de dezembro, foi criado, logo após, foi criada uma equipe de transição para ajudar a associação em estruturar a SAF. A SAF, naquele momento, era só uma casca, era só uma ata na junta comercial, não tinha nada realmente, e a gente ajudou a associação a colocar de pé processos, sistemas, a estrutura financeira, ajudar o futebol um pouco com a nossa visão na operação, então, para a gente pegar a SAF de uma forma mais estruturada, que não é, acho que é a forma ideal de se fazer, vou até você falar um pouquinho mais sobre isso no futuro, de como que eu acho que deveria ser o formato ideal. Esse formato da transação do Cruzeiro, ele não foi o formato tradicional que a gente vê no M&A, foi algo que precisou ser feito por conta do estresse de caixa da operação, existia um risco muito grande do Cruzeiro não conseguir registrar jogadores na primeira janela de transferência lá em janeiro, e existia um risco muito grande dos jogadores ficarem sem salário também, porque a Folha era extremamente cara, extremamente fora dos padrões de um clube da Série B. É basicamente o que a gente fez até o momento, nesses dois primeiros meses iniciais, a gente estabilizou o caixa de curtíssimo prazo, fizemos alguns breads com os sócios, renegociamos e alongamos algumas dívidas mais urgentes, a gente já começou a trabalhar na geração de novas receitas, principalmente com o sócio-torcedor, é uma fonte bastante interessante de receita, o Cruzeiro saiu de cerca de 10 mil sócios-torcedores para, já tem 48 mil sócios-torcedores, é um negócio que faz diferença no ciclo de caixa de curto prazo, é um recebível muito interessante para ser antecipado, e também trabalhamos na redução de custos, para vocês terem uma ideia, a gente reduziu a Folha do Futebol em 60%, saindo de um budget aprovado lá de 90 milhões para em torno de 37, 35 milhões esse ano. A gente não conseguiu chegar, fazer todas as reduções que a gente queria, porque o negócio do futebol é muito de longo prazo, então as decisões são extremamente caras, então as decisões que você toma num ano, vão te acompanhar para os próximos 3 ou até 5 anos. E só para exemplificar um pouco disso, em termos de transfer bans internacionais e nacionais, a gente já pagou mais de 30 milhões, tem certeza que sem entrada de um investidor isso não seria possível, e o Cruzeiro realmente ia começar a sofrer punições esportivas que iam reduzir bastante a performance esportiva do clube, não tem a menor dúvida disso. A dívida da associação é realmente muito grande, muito grande, ela pode contaminar a SAF no futuro sim, após 6 anos, 60% desse valor no copaco, mas a gente tem um plano bem desenhado e as partes mais complexas de negociar desse plano já foram superadas com a associação, agora faltam alguns pequenos detalhes e continuar com a execução desse plano que já está em execução. Então é extremamente complexo, com muitas surpresas durante o caminho, mas é algo que é possível de fazer e sem dúvida nenhuma, se não houvesse a lei da SAF, eu afirmo com toda certeza que o grupo não teria feito esse investimento. Durante a diligência a gente percebeu que precisaria ter a aprovação do Conselho do Cruzeiro como um todo para a gente seguir a cooperação. Se aqueles pontos não fossem aprovados, que foram aprovados no início de abril, não me recordo a data, mas na primeira semana de abril, se não me engano, se não me engano, na primeira semana de abril, mas não me recordo a data exatamente. Se aqueles pontos não tivessem sido aprovados pelo Conselho, provavelmente a gente sairia da operação. E os estatutos dos clubes, eles são omissos em relação a alguns pontos, o que é normal, você não consegue prever tudo num estatuto. Então, para ter mais segurança legal, a gente pediu essa aprovação, que era basicamente a possibilidade do Cruzeiro entrar em RJ e E, que é algo bastante complexo, deveria ser compartilhado, e a venda dos centros de treinamento do Cruzeiro, são chamados Toca 1 e Toca 2, para a SAF, porque a gente não teria os centros de treinamento, eles seriam alugados. Isso foi feito em troca do pagamento da dívida. Muito bem, pessoal, tá aí então o Rafael Viana, ele participou deste evento, para falar sobre SAF, Clube Empresa, da TMA Brasil, tem a íntegra até no canal da TMA Brasil aqui no YouTube, você que está interessado aí, mais para o final, que é a participação do Rafael Viana, então é bom a gente ouvir isso, para entender como que foi o processo do Cruzeiro. Primeiro, se o Ronaldo não entra naquele início, não ia acontecer nada, não ia ter pagamento de transfer ban, não ia ter salário em dia, não ia ter, enfim, nem sei como que o Cruzeiro ia sobreviver, se ia sobreviver. E depois todo este processo, mas que terminou bem, acho que isso é o mais importante, ele falou aí do sócio, questão de ser uma receita importante, então o torcedor está abraçando esta causa, e em breve o sócio vai crescer ainda mais, para ter cada vez mais receita para ser utilizada no futebol do Cruzeiro. Fala, Nação Celeste! Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para poder ficar sempre informado do nosso Cruzeiro Cabuloso, deixa aquele like, e não se esqueça de compartilhar muito aí com a galera. E aqui somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro é o que interessa.